Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou te dar 7 dicas para você ficar com o rosto mais bonito. Você está aí para baixo, se sentindo mal, se sentindo feio, achando que o teu rosto é horrível, que não tem mais solução? Calma, existe solução, relaxa. Gente, tudo na vida pode ser melhorado, beleza? Então, a primeira coisa é você mudar, já vou começar com a dica extra aqui. Primeira coisa é você mudar o seu pensamento e você parar de achar que você é o pior, que você não tem jeito. Para com isso, muda aí na tua mente, tem jeito para tudo nessa vida, beleza? É só a gente ir pensando direitinho e tal, e tendo algumas ideias para ir mudando isso. Se você não teve nenhuma ideia, você está tão perdido que você não está conseguindo nem pensar algumas coisas que você pode melhorar, calma, relaxa, que até o final desse vídeo eu vou te dar 7 dicas de coisas que você pode fazer para ficar com o rosto mais bonito e aí vai dar tudo certo. Primeira dica básica aqui é você ter uma rotina de cuidados com a sua pele. E aí eu estou dizendo rotina por quê? Não adianta você terminar de ver esse vídeo, ficar empolgado e ir lá, cuidar da tua pele hoje e aí amanhã você não faz, depois também não, aí depois você lembra e faz de novo, aí depois você esquece. Não, é rotina, é diária. Uma rotina diária de cuidados com a sua pele. E aí, gente, não precisa ser nada tão repuscado. Se você não tem esse costume, começa com o básico. Lavar o rosto com sabonete para a pele oleosa de manhã, passar o protetor solar à noite, lavar o rosto com sabonete para a pele oleosa e passar um hidratante. É o básico do básico. Tem um vídeo aqui no canal que eu dou as dicas dos produtos que eu uso, que eu já usei. Então, vou deixar o link desse vídeo aqui no primeiro comentário fixado. Vai lá dar uma olhada aqui. Aqui eu dei uma pincelada bem rápido, bem resumida. Se você não entendeu, vai assistir os vídeos aqui, esse vídeo que eu vou deixar aqui embaixo, que você vai entender melhor esse lance de como cuidar da tua pele. Segunda dica é você fazer uma limpeza de pele. E aí você pode fazer isso numa clínica de estética ou você pode fazer em casa. Mas é interessante você fazer pelo menos uma vez por mês. Se a sua pele tem muita espinha, muito cravo, eu sugiro que você faça numa clínica de estética porque lá eles vão fazer de uma maneira melhor, que não vai deixar a marca, vão usar os produtos lá, de repente, melhores do que os produtos que você tem na tua casa. É um tratamento mais intensivo. Mas se você não está com grana ou você não tem muita espinha, não tem muito cravo, você pode fazer também essa limpeza de pele em casa. Aqui no canal tem um vídeo que eu mostro uma limpeza de pele numa clínica de estética e tem também um vídeo que eu mostro como eu faço uma limpeza de pele em casa e que você pode fazer também. Vou deixar esses dois vídeos aqui no primeiro comentário fixado. Vá lá dar uma olhada que você vai ver que é uma parada muito simples e fácil de fazer. Terceiro ponto é você cuidar da sua barba. E aqui eu vou dividir em dois casos. O caso de quem tem a barba grande e de quem não tem. Primeira coisa, para quem tem a barba grande. Cara, preste atenção. Barba não é igual pelo do braço, pelo da perna que você deixa nascer. E vamos embora. Deixa nascer ali e você não precisa fazer nada. Não, não é assim que funciona. Os pelos da barba você precisa cuidar para ele ficar com aspecto legal, para ele não ficar ressecado. Você precisa manter o corte da sua barba. E aí também você precisa cuidar para não dar nenhum tipo de fungo ali na tua pele. Não ficar com mau cheiro. Ter barba grande e não cuidar, cara, tu fica igual o homem do saco ali andando pela rua com a cara toda cheia com um troço ali que você fica, gente, o que está acontecendo com a cara desse ser aqui? Troço sem formato e aí também tudo espigado, tudo ressecado. Não é assim que funciona. Então, se você escolheu ter barba, você precisa investir para você ter a barba. Então, você precisa investir em produtos para você cuidar e você precisa investir para você estar sempre com a barba alinhada em corte. E aí ou você aprende a fazer isso em casa ou você vai precisar investir dinheiro para você fazer isso numa barbearia. Mas se você não tem tempo para isso, eu sugiro que você raspe e fique sem a barba que você vai ficar com uma aparência muito melhor. E aí tem aquele lance, né? Para alguns caras que de repente não têm uma fisionomia muito dentro do padrão, dentro de muitas aspas esse padrão, mas você quer estar dentro desse padrão com muitas aspas de novo, de repente a barba pode te dar uma valorizada. E aí fica a seu critério aí se observar, observar o teu rosto e ver se a barba vai te valorizar ou não. E aí segundo ponto, se você vai raspar a tua barba ou para quem tem a barba falhada, eu tenho a barba falhada, eu praticamente não tenho folículos no rosto. E aí o que a gente tem que fazer? Mesmo que seja um pelo aqui, outro lá, um aqui, assim, tudo espalhado, você precisa raspar a barba. Porque você ficar com a cara toda pipocada, com os pelos tudo separado, isso dá uma... você fica com a cara de cansado, você fica com a cara de desleixado, de desarrumado. Então você precisa dar um trato aí e aí você vai conhecendo o teu corpo. De repente, cara, o meu pelo no rosto nasce com muita rapidez, eu preciso fazer a barba todos os dias. Ou não, consigo fazer um dia sim, um dia não. Ah, consigo fazer a cada dois dias. Enfim, se observa, mas mantenha aí a barba em dia. Quarta coisa que você pode fazer e vai melhorar muito o teu visual é você dar um trato aí na sobrancelha. Mas vamos lá, não são todos os caras que vão precisar dessa dica aqui. Se você tem a monocelha, que é aquela sobrancelha que junta, que aqui no meio também tem pelos, cara, vai por mim. Você tirar esse meio aí da sobrancelha, isso vai te dar um olhar mais limpo, sabe? Você vai ficar mais apresentado. Então, se você tem a monocelha, você tira a monocelha. Se você tem uma sobrancelha muito cheia, tipo, tem uns caras que às vezes tem sobrancelha muito cheia que fica aquela parada, tipo, toda arrepiada. É interessante você dar um trato ali na sobrancelha pra ela ficar legal. Não tô dizendo aqui que você tem que desenhar a sua sobrancelha, até porque existe essa diferença, né? De cuidados da sobrancelha masculina e da feminina. Se você desenha muito a sua sobrancelha, você fica com um olhar mais feminino. E aí, enfim, fica a seu critério aí. A minha sugestão é que você não desenhe a sua sobrancelha, que você só faça uma limpeza nela. E pra isso, você pode ir num profissional, numa profissional pra fazer isso, ou você pode fazer em casa. Aqui no canal tem um vídeo que eu mostro como você pode fazer essa limpeza na tua sobrancelha de uma maneira natural em casa. E aí você não vai gastar nada com isso. Na verdade, você vai gastar só pra comprar a pinça, que aí, enfim, eu vou deixar o link desse vídeo aqui no primeiro comentário fixado. Vá lá dar uma olhada se você quer dar, sabe, essa melhorada aí na tua sobrancelha. E tem que ser... Cara, confia em mim. É um detalhe de nada. É um pelinho em cima do olho, mas isso faz uma diferença muito grande. Quinta dica é manter o seu corte de cabelo em dia. Você já ouviu aquela expressão que fala que o cabelo é a moldura do rosto? Isso é fato. Você já viu um quadro? Às vezes o quadro é até bonito, mas a moldura dele é uma moldura esquisita. Ou uma moldura que você não gosta, você acha a moldura feia. Às vezes isso faz até o quadro ficar feio. E aí, de repente, você vê um quadro com uma moldura legal, você olha e fala assim, caraca, o quadro nem é tão bonito, mas essa moldura é muito legal. Então, é isso. É fato. O cabelo, ele é a moldura do nosso rosto. Então, se você está com o seu cabelo zoado, com a sua moldura zoada, automaticamente o seu rosto vai estar zoado também. Então, você precisa dar um tapa aí no visual, dar uma olhada, ver se o corte de cabelo que você está usando é o corte de cabelo que mais te valoriza ou não. E aí, para isso, você pode ir em um profissional, em um barbeiro, ou até mesmo, se você estiver com grana e quiser investir, você pode ir em um visagista, que é o cara que vai medir o teu rosto inteiro. Hoje em dia, alguns fazem até com os programas de computador. Ele mede todo o teu rosto e aí ele chega no resultado final de qual é o melhor corte de cabelo para o teu rosto, que vai te valorizar mais. Então, é uma coisa que você pode fazer. E aí, uma dica aqui, de repente, ah, estou sem dinheiro e tal, e aí não dá para cortar o cabelo, sabe? De repente, de 15 em 15 dias, uma vez por mês. Uma dica que eu vou te dar aqui é o seguinte. Você, pelo menos, ir no barbeiro fazer o pezinho. O pezinho é essa parte aqui, sabe? Ajeitar a costeleta, ajeitar atrás da orelha, aqui atrás, na parte aqui. Isso é o pezinho do cabelo. Então, se você está sem grana, vai no barbeiro, pelo menos, para você fazer o pezinho. Geralmente, as barbearias cobram bem mais barato, às vezes, a metade do preço do corte do cabelo só para fazer o pezinho. E isso já vai dar uma mudada aí no teu visual, já vai dar um tapa na moldura do teu rosto, que vai te dar uma valorizada. Sexta coisa que você pode fazer para dar um tapa no teu visual, ficar com o rosto mais bonito, é você ter uma boa noite de sono. Isso aqui é básico para alguns, mas para outros, nem tantos. Mas, cara, você ter uma boa noite de sono, isso vai fazer toda a diferença no teu rosto. E uma boa noite de sono, você tem que dormir pelo menos entre 6 a 8 horas. Isso vai fazer o teu rosto ficar com uma pele melhor, vai fazer você ficar sem olheira ou com uma olheira menos ressaltada. Isso vai mudar o tom da tua pele, a textura, o brilho. Isso faz toda a diferença. Não adianta você estar fazendo limpeza de pele, estar fazendo ou tendo rotina de cuidados com a pele, se você não tem uma boa noite de sono e bebendo bastante água para se hidratar. Então, cara, é isso. Não adianta você, de repente, querer ficar enoitada, ou então querer ficar até de madrugada na internet, até de madrugada jogando, e aí você querer dormir 3, 4 horas por noite e achar que vai ficar com o rosto bonito, porque você não é super-homem. E você não vai ficar... O seu corpo funciona como o corpo de todo mundo. Você não é especial. E aí você precisa dormir de pelo menos 6 a 8 horas, beleza? Essa é uma dica muito importante. Eu digo por mim, quando eu não durmo bem, gente, a minha cara fica à derrota. Minha olheira vai lá no pé. Sétima e última dica é você pode fazer uma harmonização facial. Essa dica aqui você já tem que investir um pouco mais de dinheiro, porque não é barato você fazer uma harmonização facial, mas isso pode mudar o teu roxo por completo. Claro que você tem que procurar um bom profissional e você usar o bom senso. Não vai fazer igual. Às vezes tem uma galera que faz, perde a noção e às vezes fica pior do que estava antes. Eu fiz a harmonização facial, eu mostrei tudo para vocês aqui no canal. Tem uma playlist que eu mostrei. Mostrei o Botox, mostrei a aplicação que eu fiz da harmonização no nariz, a mandíbula, eu também fiz no queixo, também coloquei na olheira. Só que como eu dei uma emagrecida agora, minha olheira deu uma ressaltada, eu vou precisar fazer mais algumas coisas na olheira para dar um retoque. Enfim, eu vou deixar o link desses vídeos todos aqui no primeiro comentário fixado. Se você quiser saber valor, dói, não dói, como é que é o procedimento, o que tem que fazer antes, o que tem que fazer durante, o que tem que fazer depois. Quais são os cuidados. Está tudo nessa playlist que eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado. Vai me dizendo aqui nos comentários se você já faz alguma dessas coisas que eu fui falando. Se você pretende fazer alguma coisa dessas aqui, o que você tem muita vontade de fazer, mas você não consegue fazer. Harmonização facial, o que você mudaria no teu rosto. Me conta aqui nos comentários, beleza? Aqui no canal, gente, a gente começa a conversa aqui no vídeo, mas a gente continua essa conversa aqui nos comentários, que é onde eu vou ouvir o que vocês... Vou ler, no caso, né? O que vocês têm a falar e a gente vai conversando aqui. E aí, se você ver a pergunta de algum cara aqui embaixo que você sabe a resposta, ajuda ele. Vai lá e responde. Às vezes pode ser que passou desapercebido, eu não vi, então você vai lá e ajuda. O lance é a gente se ajudar. Se você assistiu esse vídeo até o final, coloque aqui embaixo, tapa no visu, que eu vou saber que você assistiu até o final. me deu essa moral, não esquece de curtir o vídeo, beleza? Isso me ajuda muito a continuar fazendo vídeos aqui no canal. Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!